Pois é, Escola Maria Vânia, LIC TV pra você, Escola Nota 10, Secretário Carlinhos, é o Carlos Gomes, tudo bem? Secretário, eu te amo, aqui é a Celina Borges, a diretora, é a Escola Nota 10 aqui em Mucambo. Filhinha, você me mostra onde você estuda, a tua sala? Pois é, LIC TV vai acompanhar aqui? Vamos lá, vamos acompanhando. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Alco gel, né? Opa, muito obrigado, né? Aqui tem, né? Pois é, filha, pera aí. Deixa eu gravar aqui esse salão, que bonito, hein? Olha só. Vamos lá, filha, conhecer a tua sala de aula. Escola Nota 10, Escola Maria Vânia. Alô, Celina Borges, diretora, hein? Parabéns pelo trabalho aqui, tudo higienizado, tudo organizado, tudo limpo aqui, ó. LIC TV é pra você, hein? Vamos acompanhar aqui, olha só que escola bonita, hein? Aqui tem quadra fora esportiva, tem biblioteca, computador, aqui tem alimentação. É aqui, filha? Olha só que legal, sala 07. Sexto ano C, use máscara neste local. Pois é, a sala, inclusive, aqui é arejada, tem uma lousa aqui, um quadro negro bonito. Você vai sentar aí, filha? Vamos no mês pros teus amigos, os alunos. Pois é, é TV pra vocês, Escola Maria Vânia. É a escola Nota 10 aqui no campo, né? Pois é. Filha, me leva ali na quadra fora esportiva. Vamos conhecer? Aproveitar que já estamos aqui, né? Aqui, vamos passar pela cantina aqui, filha? Opa, garotada aí, ó. Aqui, ó. Cantina, né? Pois é, vou vir mais chá, hein? Pois é, que legal, hein? Diretora Celina Bosch. Parabéns aí pelo trabalho aqui. Olha só, eu vou até fazer uma rodada aqui, ó, das salas de aula. Tudo organizado. Pois é. Olha só, quadra poliesportiva, hein? Aqui a garotada não fica... É sem fazer na ociosidade, não, né? Olha só que bacana. Tem vôlei, tem futebol, tem basquete, tem... Tem uma série de exercícios aqui com as professoras. Filha, você vai cair aí. Onde é que você vai? Ela vai na arquibancada. Tem ali os banheiros. Olha que bacana, que tudo legal, né? Vem cá, filho, a favor da luz do sol. Quero fechar aqui o quadro com você. Pois é, aqui, ó. Aqui a escola atrás, né? A garotada vem aí, ó. Vamos lá, vamos voltar então pra tua sala? Pois é, que bacana, hein? É ele que tem bem pra você, hein? Secretário Carlos Gomes. É o carniz, né? De todas as horas. Aqui tem muito serviço, né? É a prova, é o livro, é o professor, os alunos. Tudo bem, Rebeca? Pois é, olha só. As crianças estão chegando. É o horário de chegada aqui da garotada. Pois é, tem uma ficheta também aqui, ó. Vou fazer teatro aqui, hein, pras crianças. Olha só que legal. É só botar o som, o microfone aqui, ó. Aqui tem um palco. Olha que legal, hein? Que bacana isso aqui. Pois é, a garotada tá chegando pra aula. Filho, você tem aula de que hoje? Português, matemática e história. Português, matemática e história. Pois é, bacana, hein? Tudo preparado. Um beijo, filha. Te amo. Escola Maria Vânia. Municipal de Mucambo. Prefeito Canaria, eu te amo. Te amo. Te amo.